Olá, essa é uma edição especial do Blog News e nós estamos hoje com o nosso grande artista Sérgio Manberti e nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Querido Manberti, queria saber do senhor a importância da cultura dentro da escola e principalmente se apropriando das novas tecnologias. Em primeiro lugar eu queria dizer raios e trovões, porque eu estou Sérgio Manberti, mas eu também sou de ouvir. E eu acho que vocês me conhecem, a gente se conhece já há um bom tempo e eu acho que o Castelo Gatimu é um exemplo extraordinário dessa relação entre cultura e educação. Eu acho que nesse primeiro 50 anos de carreira, o trabalho que a gente realizou no Castelo Gatimu é o trabalho mais grato da minha vida, justamente pelo papel que ele tem na formação da infância, da juventude e do futuro cidadão brasileiro. Certamente a relação entre educação e cultura é absolutamente fundamental para que a gente possa construir cidadãos plenos e a gente possa construir e pensar num país mais justo. Esse é o grande desafio que continua aí à nossa frente. Avançamos muito durante os primeiros oito anos do Lula, mas precisamos avançar muito mais. Então eu queria deixar a minha palavra carinhosa para todas as crianças, para todos os educadores, do blog Continental Cultural, e dizer da nossa disponibilidade do Ministério da Cultura para estar justamente recebendo, a gente tem um portal que é www.cultura.org.br e que a gente está, vamos dizer, tentando a Funarte também, que é a mesma coisa, só que funarte.gov.br, recebendo sugestões e interagindo com vocês, tá bom? Ótimo, muito obrigado. E temos aí esse maravilhoso momento de eleição, onde todos temos que estar dentro para fazer esse Brasil mudar, principalmente São Paulo. Um beijo grande do tio Vitor e do Sérgio Monberto. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Agradeço, obrigado. Então essa foi a entrevista que o blog Continental Cultural fez com o grande artista Sérgio Monberto. Fique de olho que a qualquer momento nós vamos entrevistar outras pessoas do blog Continental Cultural. Valeu, tchau.